No episódio de hoje, a China revela um plano audacioso para explorar o Sistema Solar, enquanto a NASA encontra algo intrigante no planeta Marte. A Agência Espacial Europeia atualiza seus planos para pousar em Marte, e o primeiro foguete orbital da Europa tem um retorno inesperado ao local de lançamento. A China tem um novo plano, e ele envolve a maior parte do nosso Sistema Solar, de Vênus até Netuno. Muito disso parece bastante prático, mas algumas partes são simplesmente insanas. Os chineses criaram recentemente uma nova entidade chamada Laboratório de Exploração do Espaço Profundo, com o objetivo de fortalecer a abordagem do país na exploração do Sistema Solar. O laboratório é uma parceria entre a Agência Espacial Chinesa e a Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Já sabemos que a China tem sido muito ativa na exploração da Lua, incluindo o primeiro rover e retorno de amostras do lado oculto. Eles também foram à Segunda Nação, depois dos Estados Unidos, a operar um rover em Marte. Então, eles chegam com credenciais bem sólidas. Aqui está o plano da China. Em 2028, a missão Tianwen-3 a Marte coletará amostras de solo e rochas marcianas para retorno imediato à Terra. Se for bem sucedida, será a primeira missão de retorno de amostras de Marte da história. A menos que Elon Musk apareça com uma Starship antes. Em 2029, a Tianwen-4 explorará Júpiter e sua Lua Calisto. Esta missão se juntará à missão Clipper da NASA, que estuda a Lua Europa, e à sonda Juice da Europa, que investigará Ganymedes. Com isso, teremos estudos de perto de três das quatro grandes luas de Júpiter, deixando apenas a Lua Io de fora. Em 2030, de volta à Terra, a China pede o desenvolvimento de um grande habitat terrestre para simular voos espaciais humanos de longa duração. Essencialmente, um simulador de base em Marte e na Lua. Em 2033, uma missão a Vênus, que retornará amostras da atmosfera para a Terra. Esta é bem maluca. Depende de quão fundo na atmosfera eles planejam ir. Eles poderiam mergulhar com um veículo planador ou flutuar em um balão, sugar um monte de gás e, depois, acionar um sistema de propulsão para retornar à órbita. É a primeira vez que ouço falar de uma missão legítima de retorno de amostras de Vênus. Em 2038, o estabelecimento de uma estação de pesquisa autônoma em Marte para estudar a utilização de recursos in situ. Basicamente, uma base robótica em Marte, provavelmente muito semelhante ao que a China fará com sua Estação Internacional de Pesquisa Lunar, com o objetivo de lançar as bases para a exploração humana de longo prazo. Em 2039, finalmente, uma missão à maior lua de Netuno, Tritão. Isso incluiria um explorador subsuperficial para o Oceano da Lua. Assim como Europa, acredita-se que Tritão tenha uma concha de gelo com um oceano de água salgada por baixo. Mas não sabemos a espessura dessa concha. Então, a ideia de perfurar ou derreter o caminho e lançar um submarino lá é, no mínimo, ambiciosa. A menos que consigamos um sistema de propulsão muito mais eficiente até lá. Talvez algo nuclear. Este é, definitivamente, um roteiro que acompanharemos com grande interesse. E o timing é interessante, pois ocorre durante um período de grande incerteza na NASA, que enfrenta cortes orçamentários devastadores e atrasos no programa Artemis. Essa competição espacial está esquentando. Quem você acha que vai conseguir trazer as primeiras amostras de Marte? China ou NASA? Deixe sua aposta nos comentários. E se você gosta de ficar por dentro das últimas notícias do espaço, não se esqueça de curtir e se inscrever. Mas uma coisa é certa. Neste exato momento, a NASA ainda está fazendo um trabalho de exploração incrível em Marte. E o que eles acabaram de descobrir com o rover Curiosity tem o potencial de explodir a cabeça das pessoas. Caso você não se lembre, o Curiosity é o mais antigo dos dois exploradores de Marte, atualmente em operação. Lançado em 2011, é um robô de seis rodas movido à energia nuclear, do tamanho de um carro de passeio. E o Curiosity encontrou algo estranho dentro de uma rocha marciana. As maiores moléculas orgânicas já detectadas no planeta vermelho. Mas o que isso significa? Molécula orgânica não significa necessariamente alienígenas confirmados. É apenas uma molécula que contém carbono, que é a base da vida como a conhecemos. E por grandes, eles querem dizer uma molécula de carbono de cadeia longa, com um grande número de átomos ligados. Na Terra, moléculas complexas de carbono de cadeia longa estão associadas à biologia. Essas moléculas em Marte poderiam ser fragmentos de ácidos graxos, frequentemente encontrados nas membranas que envolvem as células biológicas. Se vamos encontrar evidências de vida em Marte, será de natureza microbiana. É altamente improvável que um ambiente favorável à vida tenha existido por tempo suficiente para permitir a evolução de formas de vida mais avançadas. O problema é que micróbios são difíceis de identificar sem instrumentos científicos muito mais poderosos do que os que um rover pode carregar. Daí, a necessidade de emissões de retorno de amostras. As moléculas orgânicas vêm de uma rocha de 3,7 bilhões de anos chamada Cumberland, encontrada no leito de um lago seco dentro da cratera Gale. Entre as moléculas encontradas estavam o decano com 10 átomos de carbono e o do decano com 12 átomos de carbono. São descobertas como essa que alimentam a exploração futura de Marte. E falando em futuro, há também um grande plano em andamento na Agência Espacial Europeia, a ESA. O ExoMars representa a terceira tentativa da Europa de pousar com sucesso no planeta vermelho, depois que a sonda Schiaparelli caiu em 2016 e o Beagle 2 pousou, mas nunca conseguiu fazer contato em 2003. Há muita pressão e 1 bilhão e 300 milhões de dólares em jogo. Originalmente, a missão seria uma colaboração com a Rússia, mas isso, obviamente, não é mais o caso. A boa notícia é que a Airbus francesa substituirá os russos na construção da plataforma de pouso. A ESA agora depende da NASA para o lançamento, que deve ocorrer em dezembro de 2028 em um foguete como o Falcon Heavy ou o Vulcan. E, para fechar, falando em foguetes, a empresa aeroespacial europeia Isar Aerospace finalmente lançou seu foguete de estreia, o Spectrum. Embora ele nunca tenha chegado ao espaço e, em vez disso, tenha feito um retorno inesperado à plataforma de lançamento. Este foi a primeira tentativa de lançamento orbital da Europa continental fora da Rússia. Cerca de 30 segundos após o voo, o foguete começou a balançar descontroladamente antes de virar e mergulhar de volta à Terra, explodindo nas águas geladas da Noruega. A empresa revelou que o sistema de terminação de voo foi ativado em resposta à instabilidade, desligando os motores. Embora seja um resultado decepcionante, a Isar considerou um sucesso devido aos dados valiosos coletados e ao fato de a plataforma de lançamento ter permanecido intacta, permitindo que voltem imediatamente aos testes. De planos ambiciosos a descobertas intrigantes e falhas espetaculares, a exploração do espaço continua a nos surpreender. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo Resumo Espacial.